Olá aluno, seja bem-vindo. Meu nome é Mauriceia e acompanharei você durante o estudo da disciplina Ambientação e Educação à Distância. Sou administradora, graduada pela Faculdade de Ciências Econômicas de Colatina e especialista em Educação Profissional e Tecnológica pelo IFES, lecionando em cursos de nível técnico superior e pós-graduação há cinco anos. Nossa disciplina tem como propósito apresentá-la ao ambiente virtual com o qual você trabalhará ao longo do curso técnico informática. Esse ambiente virtual de aprendizagem é chamado de Moodle, sendo um dos mais utilizados na educação à distância. Por meio da nossa disciplina, você conhecerá os principais conceitos e recursos necessários para a realização adequada das tarefas propostas em cada disciplina do curso técnico informática. Ao longo das próximas semanas, você terá atividades que serão realizadas no ambiente virtual e avaliadas por seu tutor. Essas atividades totalizarão 40 pontos. Ao final da disciplina, você fará uma prova que englobará todos os conteúdos estudados durante a disciplina e terá o valor de 60 pontos. Para enriquecer seu aprendizado, além do material impresso, você também poderá recorrer ao material disponível na Biblioteca do Polo, onde fará o seu curso. Ressalto a importância do seu comprometimento em relação à realização das atividades dentro dos prazos determinados. Por isso, não deixe acumular dúvidas e atividades. Caso necessite de ajuda, entre em contato com o seu tutor. Lembre-se de que toda a equipe do curso estará à sua disposição para ajudá-lo didaticamente durante toda esta jornada. Entretanto, você continuará sendo o principal responsável por sua aprendizagem. Tenha persistência e dedicação para vencer mais esta etapa. Tão necessário o seu crescimento profissional e pessoal. Sucesso e bons estudos!